Como é que essa motocicleta foi parar ali, minha joia? Ela subiu através do cabo de aço, cara. Minha nossa senhora, tu vinha conduzindo a motocicleta, foi? Tu vinha em qual sentido? Eu vinha em sentido Parangaba, vindo pra Parangaba aí. Aí o que foi que aconteceu? Aí, esse poste caído aí no chão aí, tinha esse fio aí, esse fio aí subindo aí, enganchado aí. Aí a gente vinha, não deu pra ver o fio, por causa que é preto, como é que é que vai ver um fio na azul. O esporte já tava caído. Já tava caído. Aí a gente bateu no fio, saiu bolando aí, a moto enganchou no cabo de aço e subiu lá pra cima. Colidiram. Os dois rapazes ficaram no chão e a motocicleta subiu pelo cabo de aço, ficando naquela situação. Mais uma vez a gente vai chegar aqui, meu Deus, que coisa impressionante, viu, essa? Que coisa impressionante, eu nunca ouvi isso na minha vida, meu irmão. Então tá aí, pessoal, que situação é? Agora tudo ocasionado por aquele poste. O poste que sofreu um tombamento por conta de um motorista de ônibus que bateu no mesmo. O poste quebrou ali no chamado pé do poste. Durante a madrugada de hoje quebrou e ocasionou todo esse acidente. Aqui, da Avenida Dedé Brasil, esse flagrante exclusivo e impressionante. Vandervons para o Cidade 190.